Ela se chama Sobre o Amor e Pedras Muito obrigado e até a próxima E a próxima E a próxima E a bandeira Vestiga quando Descalçou O mel da PNQ A fonte Pude entreu Eu desafinei A conta E o nada falçou E o nada falçou Eu comprei o queimado Da quebra do chaman Eu comprei o queimado Eu comprei o queimado Eu comprei o queimado De montes de lagos E o fando Um mundo cheio De caravagos E quase morri de amor Eu não faço Do amor Mas desencantei E o nada falçou 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 Desalbados com o meu avanço Desaventurar o sertão e o sertão de anjo Eu troco a céu, uma mina, por mais um prato Afiado em um caminho, vermelho de ouro Mostrado na palaquita, esperando o rato A palaquita, esperando o rato A palaquita, esperando o rato